Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins, e vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje meus amigos, vamos aí com notícia espetacular. Playstation 5 mais barato, Xbox mais barato, jogos, serviços, PS Plus, Game Pass, tudo com o melhor preço no Brasil. Finalmente, podemos dizer que o texto está 100% aprovado. O texto do Marco Legal dos Games, que vai propiciar o melhor preço, que vai propiciar geração de empregos, que vai propiciar novos cursos técnicos para a área de desenvolvimento, está 100% aprovado no Senado. E vamos falar a respeito de tudo que deve mudar a partir desse momento. Caso tu queira saber a respeito disso tudo, já vai deixando seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, pode se inscrever, não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo pra ninguém. Então bora lá! E bem, meus amigos, antes de começar esse vídeo aqui, vai um recado rápido pra vocês. Tá rolando aqui no canal um mega sorteio que vocês podem participar gastando apenas 70 centavos. Clica aí no primeiro comentário fixado que é a sua chance de entrar pra nova geração gastando menos de um real. O sorteio será realizado pela Loteria Federal em parceria do canal Bulldog Game do canal A Displays no dia 23 de março. Sim, o primeiro colocado ganha PS5 ou 4 mil reais no Pix, o segundo colocado ganha PS5 ou 4 mil reais no Pix, o terceiro colocado ganha 2 mil e o quarto ganha 500. Então vem ser feliz na nova geração gastando menos de um real. Bem, meus amigos, os impostos são uma das coisas mais prejudiciais que temos com os gamers. E graças a Deus, nessas últimas semanas a gente tem conseguido vitórias muito importantes pra comunidade gamer, como essa daqui, que foi a aprovação na Comissão de Educação do Senado do projeto que regula a fabricação, importação, comercialização, desenvolvimento e uso comercial de jogos no meio estudantil. Esse projeto, ele saiu da Câmara dos Deputados, foi aprovado na Câmara dos Deputados, depois ele foi pro Senado. No Senado ele sofreu uma derrota. Fizeram reformular o texto porque eles falavam que ele meio que dava um grande problema relacionado ao fato deles também abrangerem para os jogos de azar. E eles não queriam que os jogos de azar fossem misturados nesse projeto. Porém, após ser reformulado, após tudo isso, agora ele pode, agora ele pode voltar a ser votado. E no dia de hoje, né, depois dele regularizado, depois eles tirarem a parte de jogos de azar e tudo mais, no dia de hoje eles conseguiram realizar isso daqui, ó. O Marco Legal dos Games foi aprovado no plenário do Senado Federal por unanimidade, da mesma maneira que ele foi aprovado lá na Câmara dos Deputados, né? Que ele havia sido aprovado por unanimidade. Então, no caso, após esses ajustes, né, o Marco Legal dos Games, ele já vai entrar em funcionamento. Aí, Cádia, mas como assim? O que está acontecendo? Basicamente, meus amigos, como eu disse, ele já havia sido aprovado, né? Ele já havia sido aprovado, mas ele teve algumas mudanças. E esse projeto, ele visa, no caso, né, aumentar, aumentar também a forma com que a gente tenha incentivo fiscal para a produção de videogames aqui no Brasil, produção de jogos, consoles, produção novamente da nossa parte, né, de tecnologia. Porque hoje o Brasil, infelizmente, ele se tornou um país onde a gente basicamente importa da China e pronto, acabou. Lembrando que o país, em algum momento, ele conseguiu produzir Playstation, Nintendo e Xbox ao mesmo tempo. Sim, na geração do Wii, a gente ainda tinha o Wii sendo produzido no Brasil, tinha o Playstation 4, creio eu. Não, o Wii é mais antigo, então não, não teve os três, não teve os três, mas a gente já teve todos eles, né? A Sega já produziu aqui no Brasil com o Tectoy, a Nintendo aqui já produziu no Brasil com o Gradient e tudo mais, né? A gente teve, é claro, a Playstation produzindo por quase 4, 5 anos aqui no Brasil. A gente teve a Xbox, montando seu Xbox aqui também no Brasil até 2019. É lamentável pensar que isso tudo acabou, mas eles buscam justamente fazer com que retorne. Buscam que a gente tenha novamente uma indústria de games no Brasil. Só que eu sei que o que mais importa pro brasileiro é o preço na conta final, né? O preço na ponta final do lápis. Qual será o preço dos consoles? A gente tem, meus amigos, uma grande vantagem com esse projeto, porque ele visa, como eu disse já várias vezes aqui no canal, quem acompanha desde sempre essa saga, essa luta, já tá cansado de saber, ele visa equilibrar a tributação entre consoles, claro, hardware de PC. Por quê? Hoje os consoles pagam ali mais ou menos 72% de imposto, um imposto altíssimo na minha opinião. E o que eles estão buscando é justamente que a gente passe a pagar cerca ali de 34%, 35%, que é o valor que é cobrado de imposto sobre o hardware do PC. Então se a gente for falar assim, de forma tranquila, hoje os PCs pagam algo ali em torno de metade de imposto do que pagamos nos consoles. Então hoje a gente tem mais ou menos isso daqui de imposto sobre o videogame. A gente só perde para o Whisky. Ai, cara, mas já teve uma diminuição. Sim, ele passa a ter então mais ou menos 62% de imposto, com os que foram retirados até o momento, tá? Só para vocês ficarem cientes. A gente ainda paga mais do que cigarro? Ainda paga mais do que... Como cigarro? Não, cigarro paga mais. Ainda paga mais do que Whisky, ainda paga mais do que celular, tablet, PC, frutas, café e tudo mais. A gente paga mais imposto do que gasolina, do que toda a porra. E, como eu disse, paga mais do que Whisky, velho. Paga mais do que bebida, né, imposto. E só para vocês terem ideia, hoje, olha aqui, esse daqui é o valor de um PS5. Hoje a gente já tem um PS5 um pouquinho mais barato, né? Ele custa, a preço oficial, R$4.500. Então tira mais R$200 daqui. Hoje esse daqui é o valor, praticamente, que a gente paga de imposto no PS5, né? Ele de R$2.800, ele foi para R$2.626 de impostos. E esse daqui seria o valor aproximado. A Sony já perde dinheiro vendendo o PS5 aqui no Brasil, só para vocês terem ideia. Retirando metade desses impostos aqui, a gente iria para algo parecido entre R$1.000 e R$1.300. Então, o PS5 poderia passar a custar menos de R$3.000 assim que é aprovado. Ah, Cádia, mas qual que é o caminho agora? O que vai acontecer? Como o próprio Kim explicou ali no post, eu vou deixar esse post do Kim ali em comentário fixado ou na descrição para vocês, agora ele volta para a Câmara dos Deputados. Porque por mais que ele tenha sido aprovado na Câmara dos Deputados, ele sofreu algumas pequenas mudanças. Ah, Cádia, então a gente está ferrado. É mais tempo. Não, na verdade, não. Porque como esse texto foi aprovado com unanimidade na Câmara dos Deputados, a tendência é que ele tenha caráter de urgência novamente, o Kim deve requisitar caráter de urgência, da mesma maneira que ele o fez em 2021, né? E 2022, perdão, ou 2023? 2023, 2023. Da mesma forma que ele fez em 2023, caráter de urgência, para que ele seja votado, aprovado, e consequentemente, então, ele vá para as mãos do presidente. Ah, Cádia, mas o presidente, o Lula, ele não gosta de videogame, eu acho que ele não vai aprovar. Como vocês puderam ver, né? O PT no Senado aprovou o projeto, gostou do projeto e deu um sentimento ao projeto. Como vocês puderam ver, o PT na Câmara dos Deputados no passado também deu a aprovação. E a gente tem que lembrar, caras, o presidente, ele não costuma negar esse tipo de coisa. Por quê? Porque ele sabe que gera muita instabilidade política para ele, muito hate. Só um exemplo, agora mesmo, acho que o Crivella, né? Acabou conseguindo aumentar a isenção de tributos das igrejas. Que, basicamente, a gente sabe que é um público que é muito forte do lado da direita. E ele, o presidente falou, não, eu não vou não canetar isso, não. Vamos aprovar. Se os senadores, os deputados estão aprovando isso daí, eu vou lá e assino. Então, ele não tem por que querer comprar essa briga. Porque ele sabe que é benéfico para a população e também, é claro, para a produção. Como eu disse, é a chance de retornar as grandes fabricantes de consoles para o nosso país. É a chance de retornar o investimento que a gente poderia estar colocando aqui no nosso país, mas está colocando em empresas de fora. A gente pode colocar aqui dentro agora. E é a chance de a gente ter cada vez mais projetos novos de games de qualidade aqui dentro do Brasil. Além de propiciar, né? A gente tem que lembrar da acessibilidade. É gerar acesso para que mais pessoas tenham direito à tecnologia atual que está sendo desenvolvida no mundo dos games. Porque quantas pessoas ainda devem estar no PS3, no Xbox 360, somente sonhando em ter um PS5 ou um Xbox Series X. E se eles tiverem que esperar o preço baixar, eles vão esperar mais uns 10 anos. Porque, naturalmente, nada baixa. Mas agora, graças ao bom Deus, né? Tivemos tudo isso aprovado no Senado. Vamos torcer para que seja passada rapidamente essa nova empreitada lá na Câmara dos Deputados. Mas, como eu disse, já foi aprovado uma vez por unanimidade na Câmara dos Deputados, assim como foi aprovado por unanimidade agora no Senado. Então, a tendência é que a gente tenha sim, tenhamos sim, isso daí solucionado o mais rápido possível. Mais uma vez, obrigado à senadora Leila, que foi uma das que mais lutaram pelo projeto no Senado. Obrigado ao Kim, que desde o começo está com a gente, está lutando pelos videogames. E obrigado a todo mundo que continua apoiando essa tese, mesmo com tantas derrotas como a gente teve, né? Que é o quê? A gente precisa de melhorar os preços dos games no Brasil, porque é o mercado com maior crescimento que a gente tem. E que, infelizmente, o Brasil está ficando para trás. Agora, com o marco legal dos games, a gente já espera que isso pare de acontecer. Espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like. Se você está ainda não se inscrevendo no canal, posto para o link, se inscreve. Não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo para ninguém. Então, falou da gangue. Aquele abraço. Fui! Fui!